Conta a dia todo o meu ser É uma saudade imensa que parte o meu coração É a dor mais funda que a pessoa pode ter É um vírus que se pega com fantasias Num simples toque de olhar Eu fico tão carente em consequência dessa dor Que não tem dia e nem tem hora pra acabar Aí eu já copo num fogo de calma E nela esteja a minha solução Então eu chego em casa todo dia e brilho a casa Vou me deitar no quarto e dormir na sua vida Meu Deus, não Eu não posso enfrentar essa dor Que me chama amor Como outra no meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Como é que uma coisa assim machuca tanto Toma conta de dor do meu ser É uma saudade imensa que parte o meu coração É a dor mais funda que a pessoa pode ter É um vírus que se pega com fantasias Num simples toque de olhar Eu fico tão carente em consequência dessa dor Que não tem dia e nem tem hora pra acabar Aí eu me acabo num copo de cerveja E nela esteja a minha solução Então eu chego em casa todo dia e brilho a casa Se todo mundo aguentar junto vai ficar tudo aí Se todo mundo aguentar junto vai ficar tudo aí Se todo mundo aguentar junto vai ficar tudo aí Eu não posso enfrentar essa dor É a dor maior Eu vou a conta do que eu sei Dia a dia, a pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Já estou ficando louco Só por causa de você Você já pensou Na minha situação Imagine só Como deve estar o meu coração Por que não vem? Diga lá do meu bem E se não vem? E se não vem? Ai eu não vou conseguir E aí então? E aí então? Só vai me restar a solidão E aí então? E aí então? Vai ficar tão triste meu coração E aí então? Perdido, azul, amor Não me deixe nessa solidão Não me deixe não Não me deixe não E aí então? Quer só beijar seu Meu coração E aí então? E aí então? Onde quer que você vá? Onde quer que você vá? Eu vou E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Senhoras e senhores! Senhoras e senhores!